Eu queria que você falasse para a gente sobre a doação dos órgãos do Gugu, né? Porque a família optou por fazer a doação, que era um desejo dele. E o que isso implica, né? Aqui a gente sabe, vai acabar ajudando várias outras pessoas, mas no plano espiritual? Tem um monte de coisas que a gente pode até falar amanhã, porque me perguntam se o coração do Gugu vai ser o coração da pessoa, no sentido emocional e espiritual. Não! O que acontece é que quem doa é um grande ato de amor ao próximo. Quem doa é desprendido materialmente, é tudo que esse menino é, né? Então, com certeza ele tem fé na vida futura, ou que a vida acaba aqui e isso aqui não é nada, e ele vai doar, como ele doa o amor, então ele doa até a pele, gente. Isso é um... Para a espiritualidade é um negócio do outro mundo, é para todo mundo doar, sim. A ciência já permite isso, e tem tanta gente na fila esperando um pâncreas, um fígado, amanhã pode ser o filho da gente. Então, vamos aproveitar esse homem maravilhoso e aprendermos inclusive isso com ele. A doar espiritualmente é maravilhoso. O que você falasse para a gente sobre a doação dos órgãos do Gugu, né? Porque a família optou por fazer a doação, que era um desejo dele. E o que isso implica? Aqui a gente sabe, vai acabar ajudando várias outras pessoas, mas no plano espiritual? Tem um monte de coisa que a gente pode até falar amanhã, porque me perguntam se o coração do Gugu vai ser o coração da pessoa, no sentido emocional e espiritual. Não, o que acontece é que quem doa é um grande ato de amor ao próximo. Quem doa é desprendido materialmente, é tudo o que esse menino é, né? Então, com certeza ele tem fé na vida futura, ou que a vida acaba aqui e isso aqui não é nada, e ele vai doar, como ele doa amor, então ele doa até a pele, gente. Isso é um... Para a espiritualidade é um negócio do outro mundo, é para todo mundo doar, sim. A ciência já permite isso, e tem tanta gente na fila esperando um pâncreas, um fígado. Amanhã pode ser o filho da gente. Então, aproveitar esse homem maravilhoso e aprendermos inclusive isso com ele. A doar espiritualmente é maravilhoso.